DDB-3, ó... 23! Aqui, ó! E tremendo do dó! Vai, ó! Hahahaha! No 23! Ó! 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 Caramba! Caramba! Ó! Que é grave! Toma, Philips! Aqui, ó! Aqui, ó! Será que é bom ou grave? Agora vamos equilibrar ele, ó! Aí o pessoal pergunta... Ah, mas, Davi... Mas não vai ir o grave até o máximo! Óbvio, tu tá reforçando o grave como se estivesse no volume máximo, né? Agora vamos equilibrar ele aqui, ó! Vamos botar lá o Jazz DDB-2 que ele fica, né? Que é onde ele fica bem equilibrado até o máximo! Olha só a diferença, ó! É assim como os outros sons aí! Vai aumentar o volume até o final, ó! Percebe até o último, ó! Aí já não fica bafado, né? E vai além desse chato, eu tenho sim! E faz um pouco, olha quem vem! Música Perceberam a diferença? Não foi até o grave até o final? Tá aí! O grave dá o final! Que nem mostrava os Philips é assim! Reforço de grave é pra quando você baixa... Ah, mas daí não tem o final! Tem o final! O outro som que dá o volume, o grave até o final, Ele é que não tem opção de dar grave inicial! Se agora eu quero escutar um som com volume mais baixo e com mais pressão de graves... Eu tenho aqui, ó! Vou botar a rock, ó! Óbvio que agora eu ir mais, ó! Ele vai cortar, ó! Vou abaixar agora, ó! Se eu fosse equilibrar ele é como se fosse DDB off, ó! Só quero reforçar, ó! Só quero reforçar, ó! Música 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 Perceberam? Então é bem simples, né? Você ergue e ele vai... É o volume até o final! Que nem dizia... O X-BOOM só vai até o 25! Só que o ruim da LG é que eu não tenho reforço de grave separado da equalização, né? E aqui não! Aí você pode, independente da equalização, é bem simples, mas você separa o grave, né? E até por um acaso estou editando ali da Philips NX200 tocando o subgrave Philips, né? Dessa frequência! Então... Vocês viram aí que tem a opção, né? Você regula, vai o grave até o final! Beleza! Como qualquer outro Sony Pock Pock! Agora você baixou o volume, você quer ouvir e sentir a pressão do sonora, você quer estar com a metade do volume um pouco mais e poder colocar toda a potência dos graves, você consegue! Agora como é que tu vai botar toda a potência do grave no volume 25 e quer que ele vai dar mais grave? Ele já deu todo o grave! Então você tira o grave! Então o que aconteceu? Que nem CJ98, outros aparelhos, os da Sony, eles tiraram o reforço de grave! Quando você reforça o grave, na realidade ele só fica na curva de flat! Só vai o grave no final! Baixou! Agora claro, o som que é um sub de 15, que nem esse K99, eu não gostava do Bass Blast ficar muito seco! Aí eu usava o India! Mas por que dava uma pressãozinha de grave bacana? Porque tinha um cone de 15! Então se o Autofan tem um cone menor, aí já fica a desejar no grave inicial, né? Com um de 15 não tem esse problema! Pena que dá direitos autorais e bloqueia o vídeo, né? Mas vai para os grupos do WhatsApp, hein? Bota num Sony e num Panasonic, corte de frequência, para ver se você ouve esse grave de verdade! Aí ó! Função Rock, olha só! 25 ó! Aí ó! Vai a especial! Vai lá! Vamos embora! Vai lá! Aí tu pega num X-BOOM da LG No Philips É aquele gravidão Respondendo todas as baixas frequentes Aí tu pega um Max Ou os da Sony Ai, treme tudo Mas é sempre aquele Tu, 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 tu Olha, já encobriu a voz aqui Deixa eu dar um pausa aqui Aí tu pega Aí tu pega Aí tu pega Nesses outros fica sempre aquele grave Tremendo tudo Aqueles SPL Mas fica sempre Tá aí o Aquele trabalho de todas as frequências Não adianta Por isso que eu pra mim Ou é os Sonys antigos Os aparelhos mais antigos da Sony Ou o X-BOOM da LG E Philips Desses últimos aí De 2014 pra cá É Philips e LG O restante E triste realidade Nem isso não tem mais Nem isso tem mais Ou você monta a sua caixinha Bob aí Ou você vai pro som profissional Claro, são melhores equipamentos Com certeza Porém não é aquele design bonito Pra gente ter na sala Infelizmente as marcas desistiram E infelizmente pra mim também Pro canal que sempre gostava de demonstrar Esses aparelhos novos Vai dar uma enfraquecida Não tem, né cara Eu gostava de aparelho novo Meu canal era de aparelho novo E eu gosto disso aí Pra ficar comprando só o antigo Pra mim não é inviável E aí E aí